Vamos inaugurar a Feira do Vinho Verde Tinto de Tengiu. É em Tengiu. Sejam bem amigos, há quem diga que o vinho bom dá a cabo da carteira e o vinho ruim dá a cabo do estômago. Bem-vindos e obrigado a todos pela presença, pela colaboração, pelo apoio e desfrutem da qualidade que nos proporcionamos. Enfim, são Uriete Tengiu. Que seja uma grande feira e que daqui a um ano possamos voltar a esta linda terra, a este lindo vale magnífico. Obrigada a todos. Desfrutem da feira. Um bem-haja. Um bem-haja. Um bem-haja. Um bem-haja. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí